Fala galera, beleza? Alnara, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estamos no décimo segundo episódio da nossa aventura. No último dia, nós estávamos aniquilando todos os zumbis. E ganhamos a plantinha aqui, linda, maravilhosa da Floresta, da Jungle Calp. Acho que é a erva cideira, sei lá, o nomezinho dela em português. Sei que ela vai nos ajudar bastante ali no fundo do mar. E será uma forte aliada na nossa estratégia. Bom. Hum. Acho que está bom. Acho que está bom. Vamos riscar assim, vai. Tem uma planta de proteção, tem uma planta de destruição. Acho que vai ser super tranquilo. Saudades do cogumelo, que era gratuito. Ele ajudava demais, né? Não tem jeito não. E, aliás, pessoal, muito obrigado por todos os comentários. Eu vi que vocês estão comentando bastante nos vídeos aqui. Inclusive, pera só um pouquinho. Deixa eu na pausa aqui esse vídeo. E vamos lá, galera. Agora, gostaria de começar o vídeo aqui. Vamos fazendo aqui. Queria dar um salve para todo mundo que deixou comentário. para sempre todo mundo não. Um pouquinho, vai. Salve para casa. Moeda. Jessica Bertin. Calma aí. Deixa eu só colocar uma plantinha aqui. Luciana Santos. Um salve. Flávio de Souza. Javier Gamer. Biomídia. O Nicolas Oliveira Pires. Vamos lá. Luiz, o animador. Nossa, só a galera da hora aqui. Dá um salve. Cadê Mega Universo. Só um salve. Loboso. Sorvete Studios. Gustavo Atademo. Salve. Borotinho. E é isso, pessoal. Vamos deixar nos comentários que eu vou deixar um salve aqui nos próximos capítulos. Muito obrigado a todos aí pelos comentários. Vocês são demais e fortalecem muito o canal deixando o comentário, deixando o like, falando se a estratégia está boa, se a estratégia está ruim. Eu acho que... muito maravilhoso. Maravilhoso. Vocês são topes. Muito obrigado aí pelo carinho de sempre. Tamo junto aí, galera. Vamos passar de maneira fácil aqui. O que a gente vai ganhar, né? O objetivo é o hashtag sobrevivência infinita. Eu acho que vai ser a melhor parte de todas. Isso vai ser muito bom. Vai ser top, 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 top. Bom, espero que seja bem difícil, na verdade. Eu vou dar risada de a quantidade de restarts que eu vou dar para começar, né? Com certeza, certeza absoluta. Eu vou dar um monte de restarts. Eu só paro de dar restarts quando a estratégia fica perfeita e eu consigo uma quantidade boa de bandeiras. Eu vou mandar um vídeo único. Vamos ver se cabe, né? Deixando um comentário quantas bandeiras vocês querem que eu consiga ou quantas bandeiras vocês acham que vão conseguir. Aliás, quantas bandeiras vocês acham que vão conseguir porque daqui a pouco vão comentar consegue mil bandeiras e eu vou olhar e falo que isso? Como é que faz isso? Eu falo é, não tem como mil bandeiras é muita bandeira. mas vai ser bom demais. Nossa! Vamos ver, né? Pretendo bater recordes. Eu estou bem bem como é que eu posso dizer? Bem audacioso, vai. Bem audacioso. Vamos que vamos. Acho que eu já ganhei essa telinha que está super fácil. Deixa eu acelerar aqui colocando umas plantas a mais. Eu acho que vai ficar muito, 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 muito mais prático. Vai ficar mais fácil também. Vamos lá! Boa! Plantinha boa, plantinha boa. Plantinha top. Vamos colocar ali. é sempre bom me esclarecer a plantinha, galera. Ó, não tem a essa daqui, a campo carregada? Beleza, a gente coloca um chuchu, a gente põe alguma coisa. A gente dá um jeito aqui de pôr, não tem problema. De uma forma que a gente coloca e vai ganhando, e vai ganhando, e vai ganhando. quando a gente for bom de quantidade de zumbis, de ver uma quantidade boa de zumbis vai ser mais interessante. Assim, a gente vai apanhar. Depois de mais. A pergunta está muito fácil. Vamos ver quando estiver realmente difícil. Sabe o que eu quero? Eu quero zoar. Eu vou fazer uma live para ver aquele minigame e me dá marretado na cabeça dos zumbis do cemitério. Eu vou ver se tem como... Não vou ver o que dá para fazer. Eu queria fazer um esquema desse infinito. Vamos ver se tem alguma modificação. Bom, faz sempre que eu não jogo ele, então eu não sei de fato como é que ele está. Vamos acelerar o processo? Vamos. Ó, não, o zumbi foi para a piscina e não voltou. Coitadinho do zumbi, ele era tão bonzinho. Vamos ver o bravinho ali. Vem lá no jornal. Seu jornal acabou. O jornalzinho dele foi embora. Ele ficou chateado. Ah, galera, está muito fácil. Está muito fácil aqui. Eita, é brincadeira, é brincadeira. Acho que os zumbis ficaram bravos, ó. Fiquei snobando eles. Eles ficaram chateados, hein. Vamos ver aqui. Dá um like aqui no comentário. E o vídeo que mais está dando comentário aqui esses dias é o da... da musiquinha lá do zumbi em gramado no fechamento do jogo. Só não canto aqui para vocês porque dá copyright. Mas, quem sabe em um outro dia eu cante. Cante para vocês, use cante. aqui é o Uau, o famoso destruidor de zumbis rimador. Vou dizendo para vocês, os zumbis vão invadindo e não tem vez. É, aqui a rima é constante e o zumbi de palde na cabeça cai diante do meu disparo ervilha que manda dois de uma vez. Acabou a história. É, não deu para rima não. Gente, tentei. Eu falei assim, falei, Uau, você tentou, caramba, espalhou. Mas, pelo menos, galera, vamos conseguir muitas bandeiras do survival endless. Eu, particularmente, eu estou apostando eu quero 90. Não sei se eu estou muito audacioso, assim. Mas, particularmente, eu estou apostando em 90. Eu não me lembro quanto é o meu recorde pessoal. Deve ter alguma memória aqui no meu computador muito antiga do Plants que lá deve ter meu recorde. Mas, eu não me recordo mesmo com o meu recorde. Provavelmente, deve ser um recorde bom. Bom, eu espero. Aí, vai lá, você fala assim, pô, eu era mal bom naquele jogo, tal. Aí, quando você vai ver a sua memória no jogo, você mostra para a pessoa, fala assim, nossa, era mal ruim, né? Não, então, não me lembro que era assim, não. É que nem quando você vai mostrar um vídeo para algum amigo, né? Ou muito forte ali. É que nem quando você vai mostrar um vídeo para um amigo, né? Você fala assim, não, aquele vídeo é engraçadão. Vamos lá, pode escutar, é engraçadão. É mesmo? É. É mesmo? É. É engraçado, é. Não, sério? É. Você mostra a pessoa não ri nada, você fala assim, parecia mais legal antes, né? Aí você fica com uma cara meio assim, você fala assim, hum, não sei não, hein? Eu falo assim, poxa, recomendei o vídeo, parecia tão bom. E a pessoa nem riu, né? Inclusive, galera, eu até rezava no vídeo dos amigos de vocês, que eles mandarem. Dá trabalho postar meme. Ficou uma dica aqui do Uau. Uau. Olha, uma chave. Gente, uma chave. Eu vou ter um carro agora, será? um carro dual. Um carro fantástico. Now you can visit Can Dave Stop Shopping. Olha, eu posso comprar coisas, achei a chave do carro dele. Uau. Uau. Dispara ervilha gigantesca. Girassol duplo. Oito lotes. Uau. E adivinha pra que eu tenho dinheiro para parar nada. Então, muito bem, pessoal, vou terminar o vídeo por aqui. Muito decepcionado porque eu não tenho dinheiro pra comprar uma disparabilha dupla, que é um absurdo. Ou tripla, ou quadrupla. Ou sei lá, tem um monte de negócio na boca dele. Ou girassol. mas vamos para o próximo capítulo onde eu mostrei todo o dinheiro que eu vou conseguir para comprar essas coisas muito caras no Dave. Pirada esses preços aqui, Dave. Isso é muito mal. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Deixe os seus comentários, por favor. E se inscreva no canal. E é nóis. Falou e fui. Fui.